A coleção está dividida em três linhas. A linha Casual, que é um produto mais básico e dia a dia. A linha Milano, que é o nosso material monograma, sempre misturado ao couro. E a linha Premium, onde modelagens mais arrojadas e ferragens mais elaboradas são ressaltadas por couros mais primorosos. No que se refere aos materiais da coleção Inverno 2021, aquela sensação e a busca por bem-estar nos sugerem um couro macio e com toque mais aveludado. Esse couro nós trouxemos, que é a nossa versão do soft, esse artigo com mobilidade, onde a gente pode trabalhar nós, pregas, detalhes com toque mais amaciado. Outra história também é a sofisticação, é o requinte, que é bem traduzido nesses couros com brilho, com brilho leve. Como o rústico, que traz esse brilho, mas de um jeito mais despojado, nesses artigos mais jovens, que traz esse despojamento, essa descontração. Ou no croco, que também pode aparecer com este leve brilho, dando mais sofisticação aos produtos. Outra aposta que nós trabalhamos para o inverno 2021 foram as padronagens, o que a gente conseguiu criar em termos de padronagens. A gente trouxe, além dos bordados de matelassé, sejam eles tradicionais ou mais arrojados, como esse que a gente brincou um pouco com o logo da Smartbag, até encontros de trabalhos de aplicações de couros. A versão do nosso camuflado, que são pedaços de couro, estrategicamente cortados, criando esse detalhe. Ou num estilo de patchwork mais arrojado, como essa bolsa da linha Casual. E para complementar a nossa cartela de materiais, a gente não pode esquecer de falar da nossa linha de monograma. Aquele emborrachado que a gente sempre mistura o couro em combinações bem arrojadas.